Tira Graça aqui para mais uma aula de Sociedade. É! Esta aula de Sociedade é uma aula especial. Sabe por quê? Porque hoje é o dia da bandeira. É o dia da nossa bandeira, o símbolo da nossa pátria. Aham! E olha o que a tia vai fazer com vocês. Ó! Um óculos com a bandeira. Para isso eu tenho que tirar o meu, né? Para colocar o óculos. Olha! Não é legal? É legal! Agora a gente pode fazer ele com papel duro, ó. Certo? Ou com papel que vocês, ó. Ofício! Só que vocês vão pintar. Tia Graça já deu uma boa, ó. Adiantada, tá certo? Vou colocar meu óculos, senão vai ficar tudo trouxe. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o quê? Vocês vão desenhar quadrado. Vocês estão vendo o que é um quadrado? É um quadrado. É! Aí vocês vão desenhar. Eu vou colocar o meu que vai ficar mais fácil para vocês verem. Ó! Tá vendo? Aí vocês vão desenhar um quadrado. Deixa eu pegar o lápis aqui bem escuro, né? Pronto! Ó! Um quadrado. Vocês vão desenhar um quadrado desse jeito aqui. Tá vendo, tia? Que legal! É legal! Eu só estou desenhando aqui para vocês verem como é que fica, tá? Porque depois eu vou pintar o que já está pronto. Ó! Tá vendo? Eu desenhei. Foi! Pronto! Você vai desenhar isso aqui no papel ofício. E depois vocês vão desenhar isso aqui também, ó! Que é as formas da bandeira. Que é um losango, exatamente. E a bolinha do meio que é o que vocês vão curar para o olho. É a bandeira! Enquanto o dia que a graça vai pintando aqui para vocês verem, eu vou dizendo para vocês como é, certo? O que significa cada cor da bandeira. Vamos lá? Vamos lá! O verde, ele significa, sabe o quê? As matas. É! As nossas matas. As nossas florestas do Brasil. É! Exatamente! E o azul, tia? O azul são os nossos mares. É! Os mares. O céu. É o azul do Brasil. Do céu do Brasil. Aham! E o amarelo? O amarelo é o ouro. É a nossa... Ó! O nosso ouro. As nossas riquezas. É! As riquezas que nós temos no Brasil. E quais são as riquezas que nós temos no Brasil, tia? Sabe quais são as riquezas que a gente tem no Brasil? Ó! Estou pintando de outra cor para vocês verem como é. Vejam só! As riquezas que a gente tem no Brasil, sabe o que é? São nossas matas. É! É! O Brasil também é rico, sabe de quê? Hein? De esportar café. É! É tanta coisa, minha gente. Ah! O nosso Brasil é rico. Rico de muitas coisas gostosas que importam para fora. É! Então a bandeira é um símbolo nacional e as cores da bandeira é verde, amarelo, azul e branco. Olha só! Tia Graça fez de outra cor para vocês verem que pode ser qualquer verde. Não vou nem pintar direito, ó. Tá vendo? Pode ser esse verde e pode ser esse, tá bom? E pode ser este daqui também. Agora eu vou levantar um pouquinho e vou mostrar para vocês uma coisa. Ó! Eu tenho aqui a nossa bandeira. É! Olha aí! Verde, amarelo, azul e branco é o que? É as estrelas. Sabe o que são essas estrelas? São nossos estados? É exatamente. E o nome Ordem e Progresso que é verde. A maioria das pessoas pensam que é preto esse nome na bandeira, mas não é. É verde. E vocês estão escutando? Pronto! Esse daí é o hino da nossa bandeira. Então um beijão e eu espero que vocês tenham gostado. E mostrem para mim, viu? Depois que fizerem o óculos de vocês, vocês mostram para mim. Como foi que ficou o óculos de vocês, tá bom? Então um beijão e até a próxima aula!